Em palestra na sede do Conselho, o Coronel Camilo falou sobre a segurança pública. Corretores de imóveis recebem o diploma do Pro S. No Dica Cine, confira as estreias do mês de maio. E veja São Paulo do alto na Dica de Lazer dessa semana, uma visita pelo terraço do Copan. Você vê tudo isso agora no Cresce em Forma. Cresce e debate uma questão que preocupa toda a sociedade, a segurança pública. Álvaro Batista, o Coronel Camilo, está na Polícia Militar há mais de 30 anos. É deputado estadual atuante, principalmente quando o assunto é a segurança. Em uma palestra aqui no Conselho, ele falou aos corretores sobre a necessidade de um trabalho voltado à proteção da população, para que todos se sintam mais protegidos no dia a dia. O tema do encontro foi segurança pública e vizinhança solidária, a importância de participar. Os corretores estão sempre trabalhando, levando as pessoas para conhecer imóveis. Nada melhor do que ele tomar um pouquinho de cuidado com a sua segurança. Além dessa parte do contato com o policial, quando chegar o cliente, cadastrar o cliente antes de levá-lo até aquela residência, avisar quem vai, para que ele saiba quem está indo, quando está indo. E muito importante também, entre eles, ou seja, avisa um corretor amigo que está indo, do próprio escritório, e no caso não só dos corretores, mas aqueles que moram em bairros, em residências, conhecer o seu vizinho, trocar informações, qualquer coisa diferente, se comunicar com os vizinhos, que é o que a gente chama de vizinhança solidária. Coronel Camilo, que foi comandante-geral da PM entre 2009 e 2012, aposta na valorização dos policiais e numa maior proximidade deles com as famílias para combater a marginalidade. O coronel tem como lema, sempre é possível fazer mais e melhor. A segurança pública, ela não é só da polícia, segurança pública não é só um assunto de polícia, é uma responsabilidade de todos nós, todos temos que participar. Então a primeira coisa é conhecer o policial do seu bairro, conhecer o policial da sua base, manter contato com ele, fazer um contato anterior, para não ir só na hora que está precisando, no final. E o que é mais importante, tendo contato com ele, vai poder passar informações e vai poder também trabalhar dentro dessa filosofia que a gente fala, que é a polícia comunitária. Ou seja, juntos, comunidade e policial, trabalhando pela segurança, construindo um ambiente propício. E cada um tomar um pouquinho de cuidado com a sua parte. Falar e se fazer compreender é um fator importante para o corretor de imóveis. E ter uma boa dicção colabora muito para o sucesso profissional. Por isso, Cresce de São Paulo firmou parceria com a fonoaudióloga Andréa Cataldo, atuante há 10 anos nas áreas hospitalar, ambulatorial, consultório e domiciliar. Formada pela Universidade Católica de Petrópolis, tem especialização em neurociência da educação e aprimoramento em motricidade oral. Andréa Cataldo realiza atendimento para a reabilitação fonoaudiológica da linguagem, deglutição, voz, neurológicos e audição. O desconto oferecido aos corretores de imóveis e seus dependentes é de 30% sobre o preço dos serviços de atendimento fonoaudiólogo realizado em consultório. Para mais detalhes sobre esse benefício, acesse o site crescisp.gov.br barra convênio e entre na categoria Saúde. A clínica Andréa Cataldo está localizada na rua Senador Feijó, número 30, na sala 402, no centro. Mais informações através do telefone 11 98279 5779. Os convênios não possuem vínculo financeiro e comercial com o Conselho e podem sofrer alterações a qualquer momento. Acesse o site do Cresce para verificar as atualizações do convênio ou se o mesmo ainda está vigente. Programe-se com a Agenda da Semana Na primeira e segunda-feira de maio, assista ao vivo a partir das 10 horas da manhã mais uma edição do programa Vida em Condomínio com a segunda parte da aula Previsão Orçamentária. Participe e tire suas dúvidas através do chat ao vivo na TV Cresce. O curso Matemática Financeira Calculador HP 12C será administrado pelo professor Quintiliano Camargo Magalhães também na segunda, dia 2, a partir das 13 horas e 30 minutos na sede do Conselho. No dia 3, haverá palestra na Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto com Jacques Gwinberg sobre corretor coach, como transformar perguntas em novos negócios a partir das 18 horas. No dia 4, assista às 10 horas da manhã na TV Cresce o programa Questão de Direito. A aula será sobre o procedimento comum no novo Código de Processo Civil. Tire suas dúvidas através do chat ao vivo. Na Quarta Nobre, Laís Meirelles falará sobre o corretor empresário Você no Comando dos Seus Negócios a partir das 18 horas e 30 minutos na sede do Conselho e com transmissão ao vivo pela TV Cresce. Na Delegacia Subregional de Marília Humberto Mello ministrará palestra sobre corretor estratégico seu sucesso com desenvolvimento pessoal às 18 horas do dia 5. Gestão Financeira na Crise será o tema que Andresa Cassetari falará para os corretores de Guarulhos e região na Delegacia Subregional às 18 horas também do dia 5. Na sexta-feira, dia 6 assista às 10 horas da manhã ao vivo na TV Cresce mais uma edição do Cresce Esclarece. Participe e tire suas dúvidas através do chat. E para fechar a semana no Hotel Eurosuite em Campinas o presidente do Cresce José Augusto Viana Neto ministrará palestra a partir das 13 horas sobre oportunidades e perspectivas do mercado imobiliário e construção civil no cenário de crise. Corretores recebem diploma do PRO-S na Câmara Municipal de São Paulo. São 180 corretores de imóveis que fizeram o PRO-S o Programa de Educação Continuada e agora recebem o diploma de avaliador de imóveis. O curso, que tem seis disciplinas divididas em 105 horas-aula é totalmente de graça para os profissionais do mercado imobiliário. Esses corretores sabem que agora além de intermediar vendas e locações poderão fazer avaliações e assim ter mais uma opção de renda. Motivo de expectativa e orgulho para esses profissionais que agora podem se inscrever no CNAE, o Cadastro Nacional de Avaliadores de Imóveis. Na verdade é uma nova oportunidade, né? Porque é uma coisa que engloba um pouco mais a nossa profissão. Toda informação que a gente consegue pegar para poder aplicar na nossa profissão é válida. Para mim foi uma conquista muito grande porque eu já trabalhei com seguros já tinha feito inspeções de riscos em seguradoras então isso foi uma alavanca na minha profissão tanto de corretagem de seguros quanto de imóveis porque é um estudo a mais que você vai saber trabalhar melhor é um trabalho bem claro e objetivo a forma de trabalhar, de agir foi muito bom esse curso para mim excelente. Esse curso maravilhoso o curso de avaliador de imóveis porque isso daqui dá um upgrade para o corretor, né? Hoje eu posso, além de vender imóveis eu posso também oficialmente avaliar os imóveis e antes eu só avaliava hoje eu avalio oficialmente. Eu estou corretor há um ano e eu conhecia muito pouco de legislação imobiliária, documentação imobiliária e hoje eu conheço por causa do curso hoje você é a documentação que precisa para vender o imóvel conheço a legislação conheço, sobretudo, que a maioria não conhece que é a responsabilidade que o corretor tem o que ele é responsável quando ele vende o imóvel a gente acha que a sua intermediação recebeu, acabou não, não é isso, né? A importância é que o corretor a partir de ter esse diploma ele pode requerer a sua inscrição no Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários e com isso ele vai ficar listado no site do COFESC do CRESC como profissional especializado em avaliação e aí ele adquire também o direito de realizar o parecer técnico de avaliação mercadológica de imóveis e aí ele pode trabalhar pelo Brasil todo exercendo essa atividade que é extremamente rentável e técnica portanto requer o conhecimento daqueles que passam pelo curso O Governo do Estado de São Paulo colocou à venda através de concorrência pública dois galpões industriais um deles na capital e o outro em São Bernardo do Campo cada um deles com valor mínimo de mais de 6 milhões de reais O edital na íntegra está disponível no site www.governo.sp.gov.br Eles também estão disponíveis na Secretaria de Governo que fica na Avenida Morumbi número 4500 na Sala 17 no Morumbi das 9 da manhã às 5 da tarde Dois dramas emocionantes ganham destaque nas estreias do mês de maio Confira! A Garota do Livro é um drama estrelado por Emily Van Kemp e fala sobre criar coragem para enfrentar os fantasmas do passado Alice é uma assistente de uma editora de livros que sonha em ser escritora filha de um poderoso agente literário de Nova York ela vai ser obrigada a revisitar situações de seu passado ao ser convidada para trabalhar com um antigo cliente de seu pai Você escreveu sete novelas desde O Olho do Olho Nenhuma se tornou uma espécie de ícone culturais Como um homem em seus 40 anos captura a essência de uma garota do adolescente? Outro drama que também chega aos cinemas em maio é o filme Pais e Filhas com Amanda Seyfried e Russell Crowe A trama tem início em 1988 em Nova York quando um novelista mentalmente instável e viúvo tenta criar sozinho a filha de 5 anos 20 anos depois a garota já adulta cuida de crianças com problemas psicológicos e ainda tenta entender a sua complicada infância O longa tem direção do mesmo responsável pelos excelentes A Procura da Felicidade de 2006 e Sete Vidas de 2008 O mês de maio ainda conta com as estreias do remake de um elogiado horror francês chamado Martyrs da divertida animação inspirada por um game Angry Birds o filme o aguardado novo filme da franquia X-Men Apocalipse e da sequência Alice Através do Espelho com Johnny Depp e Helena Bohan Carter Monte a sua programação e bons filmes O prédio Copan um dos mais conhecidos pontos turísticos de São Paulo promove visitas guiadas ao terraço Tudo começou com a Companhia Pan-Americana de Hotéis e Turismo de onde vem o significado da sigla Copan A companhia encomendou na década de 50 ao arquiteto Oscar Niemeyer o projeto de um edifício residencial que abrigaria um hotel Os objetivos eram uma homenagem ao quarto centenário de São Paulo e dar impulso ao turismo na cidade O projeto inicial com o hotel não se realizou contudo ainda é um dos principais pontos turísticos de São Paulo O Copan é uma imagem diferenciada ele é um símbolo um marco da arquitetura moderna do Brasil é um projeto do Oscar Niemeyer complementado posteriormente com a supervisão do arquiteto Carlos Lemos Essa diferenciação a forma dele sinuosa chama muita atenção e é considerado um dos ícones da cidade Atualmente a bela vista da fachada está comprometida devido a um longo período de reforma porém o prédio está de portas abertas para os visitantes interessados em conhecer o terraço e aproveitar a vista privilegiada dos quatro cantos da cidade O edifício Copan tem planos que somarão e muito no circuito cultural da capital paulista Olha, é uma preparação lá para o futuro porque nós pretendemos aqui no terraço instalar o museu do Copan é uma parceria inclusive com a fundação Oscar Niemeyer e nós pretendemos transformar isso também num mirante da cidade vai ter uma série de equipamentos aqui disponíveis para os visitantes para eles poderem localizar ou se situar dentro da cidade Além disso o visitante encontrará no térreo um centro comercial com restaurante café lavanderia lojas de roupas e sapatos salão de cabeleireiro e na entrada do prédio um parklet para convivência leitura e um momento de descanso O edifício Copan está localizado na Avenida Ipiranga número 200 na República As visitas são gratuitas e realizadas em dois horários às 10h30 e 15h30 de segunda a sexta É importante chegar com 10 minutos de antecedência Para grupos de até 10 pessoas é necessário o agendamento pelo e-mail síndico arroba copansp.com.br Para mais informações acesse o site copansp.com.br ou através do telefone 11 3259 5917 Envie seus comentários e sugestões para a TV Cresce Nosso e-mail é tv.crescsp.gov.br Fique por dentro das nossas redes sociais siga arroba tv.cresce O Cresce em Forma dessa semana fica por aqui até a próxima edição 총 Eunto A A A A A A A A CIDADE NO BRASIL